Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crochê Passo a Passo. Hoje, vamos falar sobre um tema que todos adoram, acessórios de crochê. Vamos explorar como você pode criar peças únicas e estilosas para complementar seu look ou presentear alguém especial. Mas antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar abaixo. E não esqueça de conferir nossa página no Facebook para mais novidades e inspirações diárias. Vamos lá? Desenvolvimento. Os acessórios de crochê são uma forma maravilhosa de expressar criatividade e estilo pessoal. Eles são versáteis, podem ser feitos em diversas cores e padrões, e são ótimos para quem busca adicionar um toque artesanal ao seu visual. Vamos conferir alguns dos acessórios de crochê mais populares e como você pode criá-los. Bolsas de crochê As bolsas de crochê são práticas e estilosas, ideais para todas as ocasiões. Você pode fazer desde modelos simples, como tote bags, até modelos mais elaborados, com alças de couro e detalhes em metal. Experimente diferentes pontos e técnicas para criar texturas únicas. Chapéus e boinas Chapéus e boinas de crochê são perfeitos para qualquer estação. No verão, opte por fios leves e pontos abertos para criar chapéus arejados. No inverno, use fios mais grossos e pontos fechados para manter-se aquecido. Bijuterias de crochê Brincos, colares e pulseiras de crochê são delicados e podem ser personalizados de diversas maneiras. Use fios finos e adicione contas e pedrarias para um toque extra de elegância. Cachecóis e echarpes Cachecóis e echarpes de crochê são clássicos que nunca saem de moda. Você pode criar peças simples e rápidas ou investir em padrões mais complexos e sofisticados. Cintos e faixas Cintos e faixas de crochê são acessórios versáteis que podem ser usados de várias maneiras. Experimente criar faixas para o cabelo ou cintos decorativos para dar um toque especial ao seu look. Acessórios para casa Além dos acessórios pessoais, você também pode criar peças para decorar a casa, como almofadas, cortinas e tapetes. Essas peças adicionam um toque aconchegante e personalizado ao seu lar. E aí, pessoal, gostaram das ideias de acessórios de crochê? São tantas possibilidades para explorar e criar! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar abaixo qual acessório você gostaria de ver um tutorial aqui no canal. Também estamos no Facebook, então passe por lá para conferir mais dicas, fotos e vídeos inspiradores. Vamos juntos explorar o mundo dos acessórios de crochê e criar peças incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima! Feliz crochê!